Parece que eu estou ouvindo a voz dela aqui no meu ouvido, como se fosse hoje, ela dizendo meu filho não vai, não vai, eu fui, óbvio, como sempre, eu desobedecia, só que nesse dia foi diferente, ela falou que sentia um aperto no peito, uma coisa, ela não sabia explicar, eu fui, eu tinha combinado com os meus amigos e eu não ia deixar os meus amigos lá me esperando, e toda vez que eu ia e ela falava isso, sempre dava certo, nunca acontecia nada, só que nesse dia foi diferente, eu fui, me diverti muito, e quando eu estava chegando na minha casa, tinha um monte de gente no portão, eu não estava entendendo o que era aquilo, e depois foi que ainda fiz, que a minha mãe tinha ido, que ela não estava mais aqui, e a gente nunca acha que ela vai embora, a gente nunca acha que a gente vai perder a nossa mãe, só que ela vai, e ainda avisa, olha, eu tenho certeza que ela está olhando para mim, e ela está vendo, a saudade que eu sinto dela, e ela está olhando para mim, e eu tenho certeza disso. Ed cizede estado, ó, eu tenho certeza que a gente vai perder a próximaira, e porque eu tô deixando a segunda coisa, ela tenho certeza que ela está olhando para mim, e eu tenho certeza que ela está olhando a minha mãe, e eu tenho certeza que ela está olhando para mim, e eu tenho certeza que ela está olhando para mim, e eu tenho certeza que o problema é esse tipo de vida, é certeza que era um planeta que a gente não vai olhar para mim